Caralho, aí tu escutou ele rajadão como ela tá tudo? Fora, subentido, tenta pra se eu ver o cabelo Terceiro 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 Prendo os alemão, explodindo o voyage O helicóptero e o camurão Até a morte eu vou lutar, mas também tem o seguinte Vou explodir o robocop Vou explodir o robocop Vou explodir o robocop Detonar, triutado e vinte Terceiro 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 Explodindo o voyage O helicóptero e o camurão Até a morte eu vou lutar, mas também tem o seguinte Vou explodir o robocop Vou explodir o robocop Vou explodir o robocop Detonar, triutado e vinte Terceiro 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 Cara, 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 caralho, nos pede de condomínio Vamo voltar, vamo voltar Vamo, vamo, vamo voltar Aqui em Lucas é o Batista Furão, o huracã e o rei do fundo A alma vai vir a ter, exeriu o comando O bloco subiu da alma O passo, o patrão mandou a oficina Que vem pra pro nosso mundo A alma vai vir a ter, para lá no fundo, torra Para lá no fundo, torra É só, é só bonequição Quem vai matar o burrá É o Batista Furacão É tiro, tiro, zinco, zinco, escuro, vermelho Pode, 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 pode Puta que pariu Puta que pariu É tiro pra cara, 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 caralho, nos pede de condomínio Vamo, vamo, vamo voltar Vamo, 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 vamo voltar Vamo, 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 vamo voltar Aqui em Lucas é o Batista Furão, o huracã e o rei do fundo A alma vai vir a ter, exeriu o comando O bloco subiu da alma O passo, o patrão mandou a oficina Que vem pra pro nosso mundo A outra vai vir a três, vai lá no fundo ou tô, vai lá no fundo ou tô Essa é só conexão, quem vai matar o Poua é o Patício do Furacão Tira, tira, tira os rinfo inpo e tudo é medo Pode, pode maquiar, pode, 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 pode maquiar Pai, pode, pode, pode maquiar Pai, pode maquiar, pode maquiar Se bater e te Miller aqui no Pinheiro vai perder A vida que pode não ser uma terra santa Mas é ter a Prometidos criar da favela, sabe o que é o melhor O problema do sonho, o problema do esquina Playboy é coitado, pode avançar, estupado, x9, já era expulado Por isso pra quem vacila um dia, vai com a pedreira que o muro tá baixo Os falsos cria, se reuniu e foi dar um bag Cheio de graça, de exemplo ficou, um breve safado Vacilão entrou na bala, puxando o bonde, vem o TH Então dá tranquilo, miolê, a gente playboy se fudeu, escuta arafar Adoramos o presente, embala virou, aí a fumaça Camaro bateu, não pode de verdade Prêmio na bala, o BRT, os Adelaide parado na esquina Tem o menor, quem tá de lá, é um amigo e na outra esquina Tem outro amigo, o AK-75, se liga no papo Olha só, pode crer que aqui, só representa o TH, deixou abusado Eu tô de pistola, um 40, tem bala virou, faria fumaça Camaro bateu, não pode de verdade Prêmio na bala, o BRT, os Adelaide Prêmio na bala, o BRT, os Adelaide Esse, 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 esse é o Dordinho Se bater ideia de vipa da baquia aqui no Pinheiro Vai perder a vida que pode não ser Uma terra santa, mas é que há prometidos Criado a favela, sabe o fundamento Disputar guerras de noite, ou de dia, antes de se meter nos problemas dos outros Procurar saber o problema dos crios Preboi é coitava, qualquer mancara estufada ou X-9 Já era escurado, por isso pra quem vacilar um dia Vai pra pedreira que o muro tá baixo Os falsos cria, se reuniu e foi dar um baque Cheio de graça, de exemplo, ficou um breve safado Vacilão, entrou na bala Puxando o bonde, vem o TH Então dá tranquilo, me olhei, a gente Preboi se pudeu, me chutar a fá Adoramos o presente, tem bala, virou Maria, fumaça, Camaro bateu, não pode de verdade Prêmio na bala, o BRT, os Adelaide Parado na esquina, tem o Melota Quem tá de lá, é um amigo e na outra esquina Tem outro amigo, o AK-75 Se liga no papo, olha só Pode crer que aqui, só representa o TH Deixo abusado, eu tô de pistola 40, tem bala, virou Maria, fumaça, Camaro bateu, não pode de verdade Prêmio na bala, o BRT, os Adelaide Prêmio na bala, o BRT, os Adelaide Quem é criado para a paz, levanta a mão pro alto e faz o 3 Faz o 3 É aí MIT doido Amareli tá gostosinho Nós tem comemoramento dessa vida, nós sabe né Hoje nós tá aqui de marola, mas nós não sabe o que é que vai ser Caralho, tamo pesadão, 3 mil Fusculacha mano, 600, tamo junto Quem for contra o bote, tá pedindo pra morrer Com tranquilidade morador, a favela de vocês A gente administra, quem é cria do Acari Levanta a mão pro alto e faz o 3 Faz o 3, faz o 3 Quem é cria do Amarelo, levanta a mão pro alto e faz o 3 Faz o 3 Quem é cria do Parapaz, levanta a mão pro alto e faz o 3 Faz o 3 Faz o 3, faz o 3 Faz o 3, faz o 3 Faz o 3, faz o 3 Coisa do Amarelo, levanta a mão pro alto e faz o 3 O que é 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 o Mano, o peixão avisou, pros alemão safado que é melhor correr Só tem fuzil de tambor, com pente de 90 é sigla TCP Mas em vigar é assim, e parada de lucas só cria porô Na luta até o fim, se brota aqui na alta vai ficar furado A gente bota meiota, G3 tem Glock e C Tudo certo prevalece, é o lema daqui Melhor não tentar alemão, tu vai se estrepar Então brota A partir de agora e para sempre é a cidade alta, terceiro comando puro, banho do Estacabala O exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Gael TCP, Puri, Altar, Tudo 3, tá do jeito que o mano queria Vigário tá aí, pode vir, tem G3, e locais é o que Jesus cria TCP, Puri, Altar, Tudo 3, tá do jeito que o mano queria Vigário tá aí, pode vir, tem G3, e locais é o que Jesus cria Mano, veja o aviso, nos alemão safado que é melhor correr Só tem fútil de tambor, com pente de noventa e sigla TPP Mas indicar é assim, e parada de lucas só cria porou Na luta até o fim, se brota aqui na alta vai ficar furado A gente porta a meia da G3 sem bloco e fim Todo certo prevale, é o lema daqui Melhor não terça alemão, tu vai se trepar Então brota TCP, Puri, Altar, Tudo 3, tá do jeito que o mano queria Vigário tá aí, pode vir, tem G3, e locais é o que Jesus cria TPP, Puri, Altar, Tudo 3, tá do jeito que o mano queria Vigário tá aí, pode vir, tem G3, e locais é o que Jesus cria Vai pra cama e pronto, pra qualquer parada Quer ideia, tem ideia, se não quer entrar na bala Porque tamo na pista, só andamo preparado Astronauta invertiu bem, deixou a gente estruturada Droga vai, dinheiro ganho, todo dia, a noite inteira Porque a nossa missão é defender a fortaleza Que a mídia quer destruir, nem viu e tá publicando Mas no subconsciente, respeito o nome do mano Quer falar, pode falar, demoro, eu fico à vontade Mas quem mora na favela, sabe da realidade Não fazemos judaria, não esculamos moradores Mas no subconsciente, sai de dentro do tambor Vivemos a realidade, nosso crime é consciente Que saudade dos amigos que hoje não estão com a gente Alguns perderam a vida, outros a liberdade Mas seu nome tá marcado dentro da comunidade Se pensar que destruiu, com notícias absurdas Hoje em dia o patrão, dá mais forte do que nunca É o Complexo da Maré, o quartel do TCP Batigou eternamente, astronauta até morrer É o Complexo da Maré, o quartel do TCP Batigou eternamente, astronauta até morrer É o Complexo da Maré, o quartel do TCP Batigou eternamente, astronauta até morrer Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu A gente tá daquele jeito, tamo sempre preparado Se o pão não é de ouro, o pente é alongado Deixa que eu quero ver, mas pra se eu proceder Taca bala no comando Taca bala no comando Grita, 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 grita que é TCP Um rapazinho 3, tá da bagnizão 3 3, tcp de bam Ola, 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 ola invadi E o Bordinho 4K Ola, 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 ola Essa clorinha dos porras A nosso Bordinho tá casco A gente é o Staca Vela PCP é a FACCÃO Todo certo prevalece Eu não me canso de ouvir E aquele que tentou Vai cair Ola, 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 ola E o pote vai trocar, nada vai te matar, mata, mata O que o outro vai tomando? Não deixa eu bater O quanto fica? De fundo, trinta a mão, o quanto é de meia O que é o seguinte? 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 A gente tá daquele jeito, vamos sempre preparar Se o quanto não é de novo, o potente é a vontade Deixa que eu quero ver, pode ser que eu conferir A cavala no comando, me dá que eu tento erguer Tenta ser perdido, velho Eles já invadirem o bode quatro campos Eles já invadirem o bode quatro campos Mas é a glória dos povos, a nossa o bode tá aqui A gente é o sua cavala, PCP é a facção Todo certo prevalece, eu não me canso de ouvir E aquele que quer cair, vai cair Eles já invadirem o bode quatro campos Mas não vai te matar, não vai te matar O bode quatro campos, o bode quatro campos Deixa o bode quatro campos, me dá uma barca de meia